Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, 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 ah, gente, se não der essas tretas, não sou eu, gente, ah, vamos lá, chamar o pessoal de novo, vou entrar, opa, ah, meu Deus do céu, está rindo, está rindo, vocês estão rindo, vocês gostam de ver eu passando por isso, olha como é que eu já estou suando aqui, olha, estou com a minha toalhinha de véio aqui, mas está tudo certo, deixa eu ver se eu consigo chamar a Aninha agora, Ela já vai chegar me esculachando, rindo, eu tenho certeza Você sabe o que foi isso? Boa noite, gente, isso, foi castigo porque você estava falando mal de mim, eu peguei, André, eu peguei Tem nada, agora vamos, pelo amor de Deus, agora vamos, está tudo certo, não, deu uma travada no sistema, eu fui mandar o convite para você, simplesmente nada se movia no celular, não invertia a câmera, não estava bem nada Não, eu vi, eu assisti você congelado, falando, estou congelado Mas agora está indo, deixa eu até beber alguma coisa aqui, molhar o bico que eu já fiquei nervoso Deixa eu botar o óculos para enxergar o povo, senão eu não enxergo Ô, Delícia, boa noite a todo mundo que está chegando Boa noite, André, lindinho Boa noite, Martini Essence Martini Essence, boa noite, Martini, olha, o perfume de vocês é maravilhoso, tá? E é mesmo, vai ser resenha domingo, né? Domingo, domingo vai ser resenha Então deixa eu atualizar aqui o meu computador Isso aí, voltar Coração para você, Vica amada Ah, meu Deus do céu, agora é o meu computador que está de brincadeira comigo Você está de brincadeira comigo, não é, computador? Cláudia, Claudinha, boa noite Boa noite, boa noite Luiz, boa noite Cláudia, boa noite Vica Boa noite Luiz André, eu só não vou falar para você jogar esse computador fora porque eu sei que ele é magnifique Acabei de comprar O problema está entre o computador e a cadeira Exatamente Exatamente O que aconteceu? Deu uma travada aqui no sistema E eu não consigo atualizar Mas está tudo bem, para o sorteio está tudo bem É isso que importa, você só vai ter que me ajudar aí a ler os comentários Normal, já me acostumei Normal Ah, tudo bem Tudo bem, faz parte Faz parte do show Faz parte da brincadeira Vamos lá, vou tentar atualizar mais uma vez Então, gente, mais um projeto por dentro da marca Hoje com a Aninha Aninha tem canal Canal Cheirinhos de Mimos Fala aí um pouquinho do seu canal, Aninha Enquanto eu estou aqui das metas do seu canal Do que você faz lá Enquanto eu vou tentar atualizar aqui Por gentileza Bom, meu canal é o Cheirinhos de Mimos Como o André já falou E estou na meta dos 500 Mas o YouTube não quer deixar eu chegar Gente, não quer Toda hora o YouTube me boicota Normal Ai, estou brincando Mas lá eu faço as minhas resenhas Lá do meu jeito Esse é o meu jeito É o meu jeito de falar sério É assim Mas é assim Sempre com muito respeito às marcas Sempre com muito respeito aos perfumes Muito respeito aos colegas YouTubers E assim É isso que eu faço no meu canal E espero aí conseguir chegar nessa meta dos 500 Com a ajuda de vocês, tá, gente? Vamos lá se inscrever no canal Dá essa forcinha aí Que vai ser bacana Fora os bugs, né? Que está tendo aí Não, eu não estou falando O YouTube não deixa O YouTube resolveu boicotar Ai, Douglas Douglas, olha só Eu estou com medo do Patioli Não, manda Patioli para a minha casa Boa noite, pessoal que está chegando aí Patrícia Douglas do Cheiro do Brasil Samanta Só do meu Parfum Chegou Edu Boa noite Chegou Edu Washington Boa noite, galera Eu estou só atualizando aqui o computador Para a gente seguir em frente a essa live Mas... Ai, chegou um nome aí que eu não sei dizer Lucilene Um antes da Lucilene Não sei falar esse nome O Rebelo Pronto Douglas está usando o Patioli Olha, meus parabéns para você, meu amigo Atualizou aqui Ô, Glória Savage 1970 Entrou Opa Então, gente Hoje é uma live da Renes Fragras É uma empresa carioca Já está no mercado desde 2018 O nome faz referência a uma cidade francesa René Que é da região da Bretanha Missão Diversificar Trazer novidades Prezando qualidade E similaridade Em cada inspiração A diferencial É principalmente No atendimento E no pós-venda Muito bacana isso Tem empresa que às vezes vende as coisas Fica inseguirado para vender E depois deixa a gente haver navios aí com problema Eu estou com um probleminha com uma empresa Depois a gente conversa em off Sobre os produtos da Renes Eles têm hidratante Loção pós-barba Perfumes Perfumes para o cabelo Sabonete Sabonete líquido Óleo corporal E o portfólio Conta com mais ou menos 400 fragrâncias diferentes Eu acho que deve ter isso Mas eu acho que deu E o sonho da Renes Para um futuro próximo É finalmente abrir uma loja física Aqui no Rio de Janeiro Quem sabe depois aí Passar para outros bairros Até para outras cidades Muito legal Cupom de desconto Cupom promocional aí para a live Gente O cupom da Renes Fragras Geralmente É o Promo 10 Mas hoje Eu falei com a Raquel Maria Ainda há pouco E ela falou André Vou liberar para você Falar lá para quem estiver seguindo Na live direitinho Que teremos um cupom especial Cupom Promo 20 Promo 20 É só ir lá na Renes O cupom vai valer De agora Até amanhã Às 23h59 Ou seja O sábado todo Então dá tempo aí Para vocês comprarem Está com umas promoções bacanas Lá também Então é Promo 20 Promo Só Promo de promoção Promo 20 O número Oi? Tudo maiúsculo Tudo, tudo Tá bom, gente? É o cupom que está valendo Até amanhã Opa São Brás Eu nem tomei água ainda São Brás E Nós vamos fazer um sorteio Como de praxe Aqui nas nossas lives No finalzinho Tá bom? Vica, você é uma amada Ó, vamos dar uma noite Para o Coisa Para a Sil Que entrou aí Quem mais que entrou Ai, gente Ele está falando Carmem Aí a idosa Não lembra depois A Carmem A Carmem A Patrícia A Patrícia A Patrícia Isso Flávio Davi Isso Flávio Douglas Rocha Boa noite Boa noite, pessoal Para vocês que estão chegando Vamos começar a falar de perfume, então? Vamos O que você trouxe aí? Eu? Eu vou falar Não, eu não vou falar de cara do meu queridíssimo Não vou Deixa ele por último Eu sei qual é Deixa ele por último Deixa ele por último Vou falar Não, você não, meu bem Você é o meu queridíssimo Vou falar desse aqui Que eu conheci É Stawalk Conheci Ele é Nossa, gente Que perfume gostoso Fresco É compartilhável, né? Considerado compartilhável Mas, olha, meninas Eu sou chatinha com negócio de perfume compartilhável Confesso Ser compartilhável Para mim tem que ser compartilhável de verdade E esse aqui é Muito compartilhável Muito gostoso Muito fresco Muito agradável Gostei muito desse Está o Stawalk E da Rennes Está aqui Bonitinho Bem verãozão também, né? Bem verãozão Ele, assim Fixa que é uma beleza, tá, gente? Ele é verãozão Mas ele fixa que é uma beleza Tem bambu Nas notas Ele é muito gostoso Ele tem essa notinha Que você percebe uma notinha Um verde nele Percebe Ele é Ele é Contratipo desse aqui Deixa eu abrir aqui E é Bem similar Bem similar E também com uma performance bem parecida Nossa, ele é bonitão, né? Esse é o frasco Esse é o Montblanc Starwalker É, bem compartilhável Não tem nem como dizer que não é Bastante compartilhável Para quem gosta de perfume cítrico É o ideal É Ele tem bergamota Ele é muito gostoso Muito, muito, muito compartilhado Charlie Brown, querido Boa noite Oi, Charlie Brown Boa noite Eduarda está aí também Olha Tem um monte de pé quente Aqui na live Já viu? Eduardo Luiz está aí Eduardo é perigoso Pois é, né? Eu acho que eu vou Na hora do sorteio Vou bem bloquear o nome deles André Não pode Não pode Um beijo para vocês E muito obrigado Por estar aqui mais uma vez Com a gente, né? Então, agora sou eu que vou falar Deixa eu ver qual que eu vou falar aqui Deixa eu pensar Eu vou pegar Eu vou pegar um clássico da perfumaria Clássico? E vou pegar É, e vou pegar Olha só Olha o tamanho desse frasco Gente, a Renes trabalha com frascos de 30 De 60 E 120 ml Olha o tamanho desse bruto Esse frasco é escandaloso De grande, de lindo Maravilhoso É, pesado Muito, pesado Muito E pesado Muito pesado Borrifador top Deixa eu só borrifar para cá Porque o ar-condicionado Está ligado O ventilador Idem Porque senão eu não aguento Está sempre a postos, né? Tem que estar, né? Gente, quando eu vi que a Renes Tinha esse perfume Esse aqui É um inspirado no Pi De Givenchy Perfume maravilhoso Muito gostoso Ele é um clássico De 98 Do Alberto Morilhas Dos maiores perfumistas Aí Bem docinho Bom Baunilha e amêndoas Na base do perfume Que vem Desde o início Bem doce Bem gostoso Bem gourmand Com beijo em cedro Na base E você já sente isso Desde a saída E aqui E aqui não foi diferente Está muito parecido Muito gostoso É um perfume Que eu usei No início Acho que foi no início Dos No final dos anos 90 No início dos anos 2000 Eu usava muito Para trabalhar de terno Porque eu trabalhava Em ambiente climatizado E tudo Mas era aquele Quando eu chegava Todo mundo já sabia O André está chegando Eu ainda estava Na portaria Ele tem Uma presença Esse aqui tem Uma presença bacana Também Bastante Similaridade Fixação Projeção Bem top Hoje em dia Eu soube Que o pi Mesmo Perdeu um pouquinho Da potência Que tinha E a gente sabe Que é por conta Da legislação Que algumas matérias Primas Não podem Mais serem usadas Então Fica complicado Manter A pegada Dos anos 80 E 90 Mas O cheiro Se mantém Mesmo usando Alguma Coisa sintética Para Compensar Aquela matéria Prima Que não pode Mais ser usada Porém Ai que maravilha Eu era Nossa Eu usava Cada coisa Eu não tinha Critério Gente Quando eu era Mais novo Hoje Graças a Deus Eu aprendi Algumas coisinhas Eu tenho Alguns critérios Mais jovem Você não tem Critério Para nada Até mais velho Quando a gente Não entende Eu confesso a você Que no ano passado Fevereiro inteiro Naquele calorão Imenso 40 graus Eu trabalhando Eu saio de casa As quatro da manhã Com o Nascens Meu velho E passava Abafa mulher Juro Juro Abafa criatura Não conta isso Em rede nacional Eu conto Eu conto meus crimes Eu sou aquela criatura Que conta os crimes Ai que coisa Ah não Gente Esse perfume É maravilhoso Os perfumes Que eu vou falar Que eu vou falar Eu vou falar De poucos Mas assim São os pontuais Na minha opinião Porque tem muita coisa Que eu gosto Da casa Então eu vou trazer Só os pontuais Aqueles que Não dá para ficar sem Quem gosta de perfume Tem que conhecer Principalmente de clássico O Pid Givanchi Maravilhoso E o da Renes Fragas Ficou top Opa Está certa Gostou Tem que usar Patrícia Não dá força Patrícia Tu não conhece Tu não conhece Patrícia Não dá essa moral Dá Patrícia Pode dar André Não dá Depois o marido dela Reclama comigo Acha que sou eu Que estou influenciando Ai Ai meu Deus do céu Agora Então vamos lá E agora Agora O que tem de bom aí Agora eu vou falar Sobre Gut Guilty Absolute Esse aqui Absolute Gut Guilty Absolute Tá Absolute Absolutamente Apaixonante Gostoso É um perfume Assim Ele tem um adocicado Eu sinto um adocicado Nele Mas Não seria Aquele doce Doce Batata doce Não É É É um doce equilibrado É como se ele fosse Um perfume especiado Sabe Me parece ter Um especiaria Nele Deixa eu ver aqui Ele tem na base O couro Né E Ó O Douglas Ele tem patioli Mas eu não senti muito Gostei muito dele Achei ele muito agradável E também é Extremamente compartilhável Bastante É É O docinho dele Atrai o público feminino É Doce Doce Mas Essa parte amadeirada dele O masculino Ele faz bem Os dois Mas não é aquele perfume Ai De você Tipo Invasor Não é Eu não senti ele assim Invasor Tá na média Tá na média Na minha também Bateu isso Na minha também bateu isso Agora quando eu experimento assim Perfume à noite Depois de tomar o banho Que eu vou deitar E tudo Que eu não faço mais nada Pra agradar a Cristo Ai o perfume fica Até o dia seguinte É Geralmente acontece isso Com a maioria dos perfumes Né André Se a gente para Que a gente dá aquela parada Bota pra dormir Fica quietinho No outro dia ele tá lá Então quando é um bom perfume Geralmente ele tá lá Né Até porque teoricamente Você não vai mais suar Né É Não vai suar mais Né Dos darrenos Todos que eu tenho aqui Se comportaram dessa forma À noite Todos eles No máximo Dá uma descargazinha De adrenalina De repente Mas Não meu bem Eu sou a criatura que durma Muito bem Obrigada Ó Abafa esse caso Abafa o caso Ai meu Deus Ai a gente não presta Ah deixa eu falar agora De um Aproveitando aí o clima Né Que tá quente Sorte O Douglas tá falando Sorte Tira perfume E também As outras coisinhas Né Você dá uma descarga De adrenalina De repente vai fazer Um amor gostoso Aí dá aquela descarga De adrenalina Perfume Bal Vai embora Né Vai embora É natural Você tá soltando Desse né Você tá mexendo Com os hormônios Acaba alterando Até o cheiro do perfume Pode ficar bom E pode desandar Tem um aqui O último que eu vou falar Ele não abandona não Ele fica ali presente Ele faz presenção Mas vou falar por último Rexona Não te abandona Não me abandona Ele não me abandonou Olha o Douglas Falando que ele é de menor Que não pode ver essas coisas Douglas a gente tá assim No maior Sério No maior critério Ninguém entendeu nada Aqui ó Esse aqui é o frasco De 30 ml Pra Pro pessoal aí Que não conhece A Renes Não tá por dentro Oi Andréia Boa noite Ainda não tá por dentro Boa noite Beijão Tem frasco de 30 60 e 120 ml 30 ml É perfume Pra caramba Pra gente que testa É até o ideal Receber Que você sabe Que dá pra testar Ainda dá pra usar muito Muito E é Joia pra levar Na necessaire também Não ocupa tanto espaço Maravilhoso Pra levar E assim É perfume Pra gente testar Todo tipo de teste Porque você sabe Que a gente tem que fazer Muitos testes né Pra poder falar Com total tranquilidade A gente tem que fazer Muitos testes E vai começar Não É que você não sabe O primeiro que eu borrifei Veio na minha boca O vento trouxe Aí eu tô botando pra cá Que aí o vento leva pra lá Senão não chega no final Da live vivo Então gente Esse aqui é o Bergamota Basílico Ele é Um contratipo Do Bergamota Basílico Da L'Occitane Esse você fez A resenha A resenha Isso Ontem Chamou muita atenção Muito A sua resenha Gente É É maravilhoso Engraçado que ele tem o nome De Bergamota Basílico né Mas o que você sente Assim A Bergamota você sente Com um dulçor depois Mas primeiro Vem um limão siciliano Que ele te dá um tapa na cara Um soco na cara Te chama de tudo E você ainda gama Não É aquele cheiro Não bate não Que eu gama É E enche a boca d'água É Eu gosto de perfumes Tensas a pegar Não perfumes gourmands Mas que quando você borrifa Te enche a boca d'água Porque Realmente traz a fruta Que você vê Que não é uma coisa sintética Ruim Pode até ser sintético Mas é bom De boa qualidade Que tanto que o teu olfato Induz A tua salivação E é muito gostoso E ele é bem simples É um perfume Que ele só tem O limão siciliano A bergamota Manjericão e hortelã E na base É só lavanda É muito gostoso Fresquinho Não tem nada de pesado No perfume Mas também A performance dele Não é a melhor Ele fica na minha pele Cinco horas Se eu colocar a noite Para dormir Claro Eu vou acordar com ele Ainda Bem próximo Mas para você colocar Ficar dentro de casa Assistindo Netflix Ou vai ali na padaria E tal Nesse verãozão Não tem Perfumo melhor Esse aqui Maravilhoso Tá me ouvindo bem Ana? Tô O som tá bom? Tá, tá bom Pra mim tá bom Eu fiquei sem retorno Aqui um período Então perfumão Muito, muito rápida No verão Deve ser a internet A gente paga a internet Para ter um serviço De péssima qualidade Brasil, né? Não, isso é Brasil Isso é Rio de Janeiro Isso é todo nosso serviço É Então essa aí É outra dica que eu dou Para verãozão, gente Pirâmide olfativa simples São bons Porque não cansa o olfato E dá para usar o dia a dia Perfeito É isso mesmo Ele é perfeito É bem dia a dia É aquele Que você tem que comprar De 120 ml Porque você vai encher De borrifada Mas cara Desculpa a palavra É um tesão de perfume É muito gostoso de usar Muito fresquinho Muito propício Para o nosso clima Perfeito Deixa eu colocar aqui E já vou pegando o outro Que eu vou falar depois Mas pode ir falando do seu agora Vou falar do meu Então tá Vamos lá Deixa eu ver se eu peguei Eu peguei Ok? Esse é o Boy's Bottle Tonic Vamos lá Falar sobre esse bonitinho Aqui 30 ml de perfume Esse Tem maçã verde Tem laranja Esse também Vem na pegada do fresquinho Tá Bem gostoso Mas interessante Ele tem um amadeirado No fundo André Eu sinto amadeirado nele Mas ele é muito gostoso Deixa eu ver aqui Pirâmide dele Se tem esse fundo Tem vetiver E notas amadeiradas E tem o gengibre Que faz dele realmente O perfume da forma que eu sinto Especiado Gostoso Fica geladinho É Gostoso Compartilhável Gostei bastante dele Fixação aí Projeção aí De uma hora Uma hora e meia Fixação de cinco a seis horas Mas fez boa presença Não deixou a desejar não Nem ficou devendo nada Pra ninguém não Gostei bastante desse Mas tem mais cara de homem Tá É Ele é bem masculino Boa noite Pessoal que tá chegando aí A mulherada que gosta de um pé De usar perfume masculino Show Agora aquelas que vão na Ah eu gosto de usar o compartilhável Eu achei isso bem mais Bem mais pra masculino Do que pra compartilhável Mas ele tem a cara do verão também Mais fresco Tem Ele tem uma cara de verão Mas assim Ele é pro homem No verão O Jailson com ele Fica magnifique Que eu já não Não vou dizer pra você Que eu vou ficar magnifique Eu vou ficar magnifique A Jailson Porque Ele é um perfume masculino Ah Esse é o Boss Bottle Tonic Né? É Boss Bottle Tonic É o Tonic Vica É Esse é bem Bem fresquinho também Dá pra usar No verãozão aí É um fresquinho Para homens Para os meninos Eu achei Bem tranquilo Agora Uma dica Outra dica De perfume clássico Também fiz a resenha ontem Completa dele E foi assim É A matada de saudade É Pra quem Conhece aí O Polo Verde Né? O Polo Green Sabe que é um perfume Divisor aí De águas Na perfumaria Tem quem ame Tem quem odeie Eu sou um dos que amo Principalmente Por ele ser um clássico Por ele Ser um perfume Que iniciou Toda uma fase De perfumes Mais potentes Mais fortes Né? Pro homem Com base verde Com base de couro E tudo se juntando Sendo aquela explosão E 12 anos depois Hoff Lauren Criou o Safari Então esse aqui É uma versão do Safari Oi Amanda Minha sobrinha entrou aí Oi Apolo Deve ser da família dele Estou escutando o Apolo falando Apolo vai Gente Olha só Você acostuma Que dói menos Apolo quer participar Das lives Não tem jeito Então Não adianta Deixa eu borrifar pra cá Gente Pra quem gosta De perfume Pancada na moleira Safari É um desses Vai na vibe Do Polo Verde É forte É potente Tem É um amadeirado Mas é um amadeirado Assim Mais aromático Tem canela e cravo Quem não gosta De canela e cravo De repente Corre enquanto é tempo Porque Pega A canela e o cravo E as outras Especiarias dele São fortes também A base dele O antigo Ele tinha muito Musco de carvalho E hoje em dia Não pode mais usar Eles usam O sintético O musco de carvalho É uma matéria-prima Que não mais Pode ser usada A natural Assim como o musk Que tem aqui também E dá um dulçorzinho No final do perfume Agora Depois que ele seca Ele fica um perfume Tranquilo Fica um perfume Escritório Advogado Tanto que era o favorito Dos advogados Eu trabalhava no escritório E todos usavam safári Quando saiu Virou febre Era um perfume Que era pra noite Bem baladeiro Bem potente Mas que virava Aquele perfume Imagina um escritório Com seis homens Trabalhando Tudo cheirando O mesmo perfume Ave Maria Perfume potente Não É Tinha dia que dava Dor de cabeça Mas assim Eu gostava tanto Gostava tanto Ele tem O vetiver Desse perfume Do safári É um vetiver Assim Que é difícil Você ver Outro trabalhado Igual na perfumaria É muito gostoso Na secagem Você sente É exótico Classudo Refinado É perfume Maduro Não é pra garotão A não ser que seja Um garotão Que goste De coisas De homem maduro Fora isso Eu só vejo assim Cara de cabelo branco Usando esse perfume Mas eu acho Maravilhoso E assim Matei a minha saudade E pretendo ter um frasco De 120 dele Porque É daqueles É igual o Zino Davidoff Da Rennes Também Que eu tenho PQP É muito bom Muito bom Já fiz Resenha É muito bom É muito similar Ao Zino Davidoff É um perfume antigo Também clássico Que eu amo É difícil usar? É Mas eu pretendo ir De vez em quando Voltar a viajar Pra Campos do Jordão Pra Curitiba Que é mais friozinho E poder Usá-los É Porque aqui no Rio Tá difícil Aqui tá difícil Seis homens cheirando O mesmo perfume Qualquer encontro Entre essas Hoje em dia sim Vão estar usando Invictus Ou Wanted São dois perfumes Que hoje em dia Que eu conheço Os advogados Eles gostam muito Dessa vibe Né Apolo? É Apolo Gente O povo tá pedindo Pra eu mostrar Apolo Eu vou preparar Apolo Uma live dessa Eu vou trazer Apolo aqui Mas Apolo é grande Né André? É um monstro Não é pequenino Apolo é muito grande Ele é grande Ele não é pequenino Ele só é xerido Bom, gente Eu vou falar do meu último Tá? O último que tem Aqui É que Gente Preparem-se Meninas Seus corações Seu caderninho De informações Porque eu vou falar Pra vocês agora De um perfumaço Mas sabe o que é um perfumaço? É um perfumaço Esse é o meu queridíssimo Armani Code Feminino Que fiz resenha Essa semana Que me apaixonei Por esse perfume Eu já era apaixonada Pelo perfume Sem conhecer Era uma coisa Meio doida Da minha cabeça Até comentei com o André Que eu queria Porque eu queria Conhecer o Armani Code E Bom É carermo Né? Normal A gente quebra tudo Que é caro Não sei pra que É o frasco Que a gente viu Tava 600 reais 600 reais Original O frasco Porque o frasco dele é azul Eu sou a louca do azul Aliás, André Você tá tão bonito hoje É? Azul? Está belíssimo Vim de anjo hoje Vim de anjo azul hoje Então eu era doida Pra conhecer Aí comentei com o André E a Raquel Fez a gentileza De mandar pra mim Um Armani Code Pra me conhecer E gente Que perfume é esse? É perfume pra mulherão Fazer agora que nem o André Não vejo Nada contra As adolescentes Podem usar E tal Né? Mas é perfume Pra mulherão Pra mulher bem decidida Mulher madura Aquela mulher que sabe O que quer Já definiu na vida O que ela quer O que ela é De personalidade forte E o Armani Code Traz isso Sensual ao extremo Gente Não abandona na hora Não abandona Ele vai ficar ali com você Envolvendo a criatura E a criatura Não vai fugir do laço Porque não tem por onde Tá? Bom demais esse perfume Sensual ao extremo Gostoso Mas é aquele sofisticado A mulher que vai andar com ele Vamos lá Botei ele Né? Quero sensualizar por aí Com os vizinhos Ok Mas é Mas vou ter que sensualizar No estilo Tá gente? Porque ele não tem Nada de vulgaridade Com ele Ele assim É aquela sensual Elegante Sofisticada No salto É vestido longo Isso aí Maravilhosa Vestido longo Com a cava Insinuante É desse jeito Que a Armani Code é É pra esse tipo De mulher Que a Armani Code Foi feito Tá? Maravilhoso Encantada por esse perfume Encantada mesmo Por esse perfume Bom demais Fixou Projetou Uma hora e meia Fixou O Armani Code Fixou Mais de oito horas Parei de contar Desisti de contar Ele Ele fixou Mesmo E projetou Muito Muito, muito É Esse é o Armani Code Feminino Feminino Gente Armani Code Feminino Então Eu experimentei Ele aqui Eu testei Na minha pele Dei uma borrifada E Eu cheguei a falar pra você O Ana Não sai no banho Eu tomei banho E continuei com perfume Então a fixação dele Tá muito boa Muito potente Muito potente E muito gostoso É um perfume muito gostoso Muito elegante Agora Sinceramente É É uma falha minha Eu peço até desculpa A vocês Eu não me lembro Da concentração Dos perfumes Da René de Fragras Mas são todos Ou de parfum Mas alguns Podem ter mais ou menos Concentração Porque é um absurdo O perfume ficar De um dia pro outro Como esse ficou Mesmo com banho O Safari também ficou assim Ficou Ficou O outro que eu vou falar Também fica bastante Eu Assim Eu fiquei muito grata A Raquel Por ela ter mandado Muito grata mesmo Até porque Ela não me conhecia E André foi lá Porque o André Assim Ele é meu carrasco Mas ele também É meu anjo Tá gente Ah dá-se Carrasco Eu Anjo de candura Você vai querer Que eu corte aqui Em público Que você Fale Ana Ana Não Então Não O chicote É só pra fazer um barulho Gente Não tem nada Já falei pra você Não pode bater Se bater Eu gamo Então Já falei Já avisei Ele foi lá Falou com ela E ela gentilmente Mandou pra mim E gente Nossa Eu fiquei assim Encantada por esse perfume Realmente encantada Pela Sarmanicode Feminino E fez luz Assim Ao meu sonho Porque eu sonhava Com o perfume Eu imaginava Quem ia fazer as coisas Do perfume Sem nunca ter sentido Ele Nem assim Numa borrifadinha Numa loja Nunca Nada E na época E na época que você Falou comigo Eu falei Eu vou ver se A Renes Como tem um portfólio Muito grande Vou ver se eles tem Não foi? Foi Aí eu falei Com a Raquel E a Raquel Não Temos sim Aí ela mandou Gentilmente Também Foi E pra mim A surpresa Que eu não conhecia Muito gostoso Realmente É isso tudo Que a Ana falou E mais um pouquinho É Muito bom Boa noite pessoal Que tá chegando aí Ai o meu chat Cláudia Teu parou? Nossa Agora eu tô andando Aqui nele Dá um Uma subidinha nele Boa noite Laura Alves Boa noite Thaís Galvão Boa noite Ai gente Perdoa Porque parou aqui Boa noite Boa noite Boa noite também Samai Saman Boa noite Maria Boa noite Então O próximo perfume Antes de eu falar Do próximo perfume Eu vou mostrar aqui Essa aqui É o óleo corporal Da Renes Fragras Que você pode pedir Na fragrância Da sua preferência Pra combinar Com o perfume E ajuda Hidratando Claro que vai otimizar Aí a potência Dos perfumes A fixação Dos perfumes E o hidratante Maravilha Muito gostoso É daquele que você passa Na pele A pele chupa É muito rápido Não fica gorduroso Sebento Nem nada Então Gostei muito Do hidratante Também Esse aqui É o CK Summer Eu tenho perfume Dele aqui também O CK Summer Então ficou muito legal Você pode combinar os dois Hidrata E passa O perfume Depois que Ainda mais o homem O homem tem aquela coisa É danado Pra chegar nos grupos De perfumaria E ficar reclamando Esse perfume Não fixa nada Esse perfume Parece uns veios Não pega na minha pele E tal É claro Tem uma pele Que parece um casco De tartaruga Parece um tatu bola Uma pele de rinoceronte Como é que Nem a mulher dele Tá querendo grudar nele O perfume Vai querer grudar como É verdade Não é porque É um homem Que não vai usar Um hidratante A mulher também gosta Gosta do homem Rústico Gosta Mas de vez em quando Passar o hidratante Até é um começo Pra se fazer Alguma coisa Mais gostosa Claro Hidrata a pele Marina Constantino Boa noite Minha amada Tá no trabalho Mas tá de olho na gente Opa E o próximo perfuminho Vamos fazer uma massagem Para hidratar Sim, adoro 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 Nas pernas Então O problema é que Quando faz massagem Minhas pernas Eu costumo dormir Tá tudo certo Já viro e ronco Mas é tudo certo Ai, Jesus Ah, mas é muito bom Quando relaxa as pernas O cérebro desliga O óleo corporal também Faz muito bem esse papel De ajudar numa massagem Não é só hidratar a pele É bom, gente É gostoso ter A gente se cuidar Com essas coisas Gostosas, cheirosas Num cheiro que a gente gosta Que a gente curta A proposta da Renes De botar a fragrância Que a gente quer É muito bacana Ó Não sei se vai dar Para ver Dá para ver Ele é um É um Eu não quero que escorra Escorreu Passou Passa nos cotovelo Porque o homem Tem sempre aquele Aquele cotovelo De arranha-céu Aquela coisa grossa É Dá para Cotovelo de homem É uma vergonha Gente, é muito gostoso É muito gostoso É bem amendoado Esse aqui é o Prada Eu acho É o Prada Milano Eu tenho perfume também É muito gostoso Pensa no negócio bom, Fia E é E é aquela coisa Que você sente Que vai chupando rápido Na pele também Não dá problema É bom E o óleo Ele tem a proposta De você usar E assim como você usou E você pode usar Durante o banho Você passa o óleo Na finalização do seu banho Deixa a água Passar por você E você vai ficar cheiroso O óleo vai ficar Sem falar Isso André Mata o povo de inveja Eu também estou Mas gente Que absurdo Ah E olha o que eu ganhei aqui Um pós-barba Do Tommy Hilfiger Nossa É mesmo Gente É muito cheiroso Muito gostoso Esse aqui eu uso Até como perfume Porque é muito bom É muito bom É muito bom Muito gostoso Mas ela me deu também O perfume dele Então Dá pra equilibrar Vou usar só como pós-barba mesmo Tá bom Tá bom, Raquel Tá bom, Raquel Mas é uma delícia Tá super aprovado Super aprovado E não arde Não é aquele pós-barba Que você passa Igual esqueceram de mim Ah, não Não é É de boas É de boas Deixa eu falar Do próximo perfume Esse aqui É escandaloso também Esse é pra fazer companhia É pro homem Que vai fazer companhia A mulher Que você falou Do perfume agora Ah, é? É Que vai fazer companhia A pessoa Que usar o perfume Que você falou Qual foi o perfume Que você falou? Harmonicode feminino Harmonicode feminino Só que esse aqui É o Wanted by Night Eu gosto muito do Wanted Mas é um perfume Eu acho que foi o Douglas Que citou aí agora Que já tá meio batido É um perfume de escritório Você vai no escritório Tá todo mundo Ou com o Wanted Ou com o Invictus Ah Aí já Eu sou uma pessoa Que eu não gosto Dessa coisa Do cheiro de todo mundo Todo mundo é Tem hora que realmente, né? Minha mãe já dizia pra mim Você não é todo mundo Quando eu queria alguma coisa boa Então pras coisas ruins Eu também não sou todo mundo Não é todo mundo Isso aí Vamos na teoria da mamãe Agora Esse aqui Esse aqui É um negócio É É aquele Da fungada No cangote Aquela Vem cá meu louro Vem cá meu nego Chega junto Dá tremedeira Nas pernas Ah, senhor Esse que dá tremedeira Nas pernas É complicado Espero que sim Esse perfume aqui Com a passadinha Do meu cavanhar Que tá perfeito Eu acho que não tem escapatório Ai, modesto É assim Não, é porque é muito gostoso É um perfume Sabe quando você coloca Se sente bem Você se sente poderoso Aham Parece que o perfume te dá poder Eu sei que são Figuras de linguagem, né? Mas Você se sente poderoso É um perfume Não, mas assim O perfume Ele influencia sim Na sua autoestima, tá? Influencia Sim, muito O perfume Tira a pessoa da depressão Um perfume É capaz de tirar Uma pessoa da depressão, gente É Perfume é uma coisa Muito importante E muita gente fala Que não é gênero De primeira necessidade Pode não matar a fome Mas eu já vi pessoas Que saíram de depressão Após usarem perfumes Eu conheço histórias Né? Eu conheço histórias Eu conheço histórias Então Eu vivi histórias Sim, leonino Graças a Deus Leão com ascendente leão E lua em virgem Ou seja Um leonino Bem leonino E ainda por cima Perfeito Virginiano Não tem perfeccionismo? É virginiano É a principal Qualidade Do André Vasconcelos Gente Vou contar pra vocês Eu convivo um pouquinho Pertinho dele É modesto Ele é tão modesto Stop it Please stop it I can't Stop it Ai meu Deus do céu Então gente Deixa eu falar do perfume Ele é amadeirado É um amadeirado Amadeirado mesmo Tem a base De couro Balmília A saída dele Ele tem canela Pra quem não gosta De canela E a canela dele Eu gosto É por isso É por isso que ele se torna Um perfume Erótico Vamos dizer assim Essa canela dele É afrodisíaca É aquela canela Que te puxa pra perto É aquela que faz o perfume Ficar quente Não é isso É uma canela elegante Ao mesmo tempo Picante Quente É isso que você falou Tanto que é O clima frio Tá Fresco Nada Nada de calor O calor não dá pra usar Gente Não dá mesmo Gostaria O que mais que ele tem Tangerina Lavanda E limão Na saída Então perfume Ele não abre Fresco Mas ele abre Opa Caiu Voltou Deu Deu Continuadinha Espero que continue gravando Que a gente não perca nada Da live Então ele não abre É a internet Gente Ele não abre Aquele cítrico Fresquinho Mimosinho Nada disso É um cítrico Já Você já sente O amadeirado A canela E o couro Ele vem Vem pra ficar E fica Também vai aí De sete a oito horas Na pele E uma projeção Da que Eu borrifei aqui agora E já tá misturando Com o primeiro Que eu borrifei Com o pi Com o safari Isso aqui Vai ficar uma loucura Gente Eu vou sair daqui Louco Por isso que eu não borrifei Se bem que eu estou Na pegada hoje Do Armani Code Feminino Claro que eu não sou boba Olha o Douglas O tesão Faz a internet balançar A boa coisa é terrível Não perde uma Você tem mais algum perfume Pra falar? Não Da Rennes Eu não tenho mais nada não Então deixa eu encerrar aqui Falando também De um perfume Pra verão Agora Pro dia a dia Bem fresco O Ode Cartier Então Cadê agora a fita? Tá aqui Gente Esse perfume É muito gostoso Eu tenho história com ele também Você tem que fazer com 60ml, André? Tenho Então mostra Esse aqui Você mostrou grandão Olha lá Que bonitinho, gente Pardon 60ml Mas pesado Olha a espessura Desse vidro Eles são lindos Os frastos da Rennes Gosto muito Dessa pegada simples De frastos Gosto mesmo Esse aqui É o The One Grey Também tem resenha no canal Perfumão Então O Ode Cartier Deixa eu borrifar pra cá Eu tenho história com ele também Porque eu conheci No lançamento dele Já faz um tempinho No início dos anos 2000 Num aeroporto Que tava sendo lançado Pra você ter uma ideia Um frasco de 50ml dele De 30 307 reais Nossa Era muito caro Muito E eu queria aquele perfume Desesperadamente Ai Será que minha internet vai cair? Não, né? Eu tô vendo Eu escuto você Mas vejo você congelado Na tela Ai Meu Deus do céu Nem brinca Tô falando Bom Voltou Voltou Voltou? Voltou Ai Então vamos dar prosseguimento Aqui Olha E tem yuzu Na saída Que é aquele limão Japonês Bem gostoso Bergamota Coentro Mas é um coentro Que dá pra usar Não é aquele coentro Que ficou agressivo Mas quem não gosta De violeta Ou folha de violeta Pode sentir uma dificuldade De usar Eu não sinto Pra mim Eu sou louco Do Fahrenheit Que tem uma violeta Que é a mais cortante Da perfumaria Eu amo A base é Ambarada Na primeira vez Com a folha de violeta Eu gostei muito Da nota Gostei mesmo Pois é A base Tem patchouli Também Mas não é um patchouli Que você sinta Então pra você Por exemplo Não faz Nenhum problema Fica bem Bem gostoso Gente Um perfumão Ou de Cartier Então essas Foram as nossas Dicas Ô Bruno de Pingarda E parabéns Pelo seu aniversário Passou Foi essa semana O Bruno de Pingarda Também tem canal O Douglas Também tem canal Aliás tem um monte De gente Que está aí assistindo Que tem canal também Gente Desculpa que na hora Eu nem atinei A gente fica aqui Com tanta coisa Baratinada Mas Bruno O Douglas Todos tem canal Aí também No Youtube André O perfumado Tem canal Marina Constantino Tem canal Coisas da Sil Tem canal E isso Está todo mundo aí É isso aí gente Obrigado Pela força De todos vocês Dar essa força Aqui pra mim Pra Aninha E Essa foi a nossa Live de hoje Falando da Renes Vamos fazer um sorteio Básico agora Aninha ama Patiolinha Amo não Amar nada Deixa eu programar aqui Pra gente fazer o sorteio Vamos Sorteio Ah é a hora Que me deixa Que nervoso Gente Eu não me conformo Com essa história Que eu não posso André Eu não quero mais Fazer live não Por que? Eu quero participar Do sorteio Ah Não se pode ter tudo Não se pode ter tudo Pois é Então Vou me fora Vou abandonar você E vou participar Do sorteio Ah pecado Deixa eu pegar bem Devagarzinho aqui Pra não me car Live Isso Eu vou inverter Minha câmera Gente Então Foram 953 comentários Muito obrigado A todos Mais uma vez Gente Pela força Vocês são muito Importantes A gente está fazendo Um trabalho Bem digno Bem bacana Com as empresas Enaltecendo A nossa perfumaria Nacional A gente brinca E tudo Mas trazendo sempre Com seriedade A gente estuda A fundo Todas as fragrâncias Pra trazer pra vocês Bastante É uma semana De estudo profundo Tanto eu Quanto ele Estudando Se dedicando Pra trazer uma coisa Claro que a gente Vai trazer Tentar trazer Com leveza Mas estudando a série Falando a série Sobre tudo Que a gente fala Aqui das marcas Que entram no projeto É A gente não está Vendendo perfume A gente está Mostrando perfumes Que possam Interessar a vocês Pra vocês comprarem Terem opções Bem mais em conta Perfumes descontinuados Que vocês têm Oportunidade De com uma empresa De contratipos Conseguir Como eu estou Assim Hiper feliz Desde que eu fiz A resenha Do Safari Desde que o Safari Chegou aqui em casa Foi uma coisa Que eu fiquei Muito feliz Então é uma oportunidade Que a gente está Levando pra todo mundo Tá bom E não se esqueçam Do cupom Promo20 Tá valendo Até amanhã Às 23 horas E 59 minutos Lá no site Da Reines Fragras Tá bom gente Pode entrar também Aí no Instagram Da Reines Fragras Reines Underline Fragras 2018 E entrarem no Instagram Seguirem E via direct Conversarem direto Com a Raquel Pra pedir explicações De perfumes Tudo isso Tá por dentro Do portfólio deles Que é imenso A Reines tem um portfólio enorme Isso Ah e o Luiz falando O Luiz assistiu A live da Vika E conheceu a Vika Muita gente conheceu A Vika Naquela live Uma surpresa O feedback Que as pessoas Me deram depois Eu já conheci Então é fácil Pra eu julgar Mas as pessoas Foram conhecendo E dando feedback Gente vocês não sabem O prazer que me dá Cada vez que vocês Entram em contato Comigo pra falar Realmente aquela empresa É tudo isso Que você falou André Que a Aninha falou Então eu fico muito feliz Não A Vika Foi uma grata surpresa E assim Os feedback Que eu tenho também No direct Comigo São sempre muito positivos As pessoas Estão amando Ter conhecido É sempre muito positivo E muito bacana Vocês falarem com a gente Que olha Que bom Gostei Que bom que vocês Mostraram É muito bacana E o bacana É que as empresas Também estão dando Feedback pra gente A Vika Deu um feedback Positivo pra gente A Tufix Foi da semana passada Também deu um feedback Muito positivo pra gente Eu tenho certeza Que essa semana A Raquel vai conversar Com a gente E vai dizer Que foi muito bom Pra ela Se Deus quiser Porque ela merece É uma batalhadora Os perfumes Os hidratantes Os óleos São tudo de excelente qualidade Eu super recomendo Excelente qualidade Gente Muito Eu não conhecia A Renes Até Anterior ao projeto A André Foi quem me apresentou E assim Gente Tem muita qualidade Os perfumes São de muita qualidade Muito gostosos E a Raquel Realmente Também uma querida Uma batalhadora Uma guerreira E assim Vale muito a pena Conhecer Os perfumes Da Renes Fragras Muito Enquanto eu Embromava vocês aqui Eu já cancelei O Luiz E já cancelei A Eduarda Eles não vão ganhar Hoje não Pode O André Mas são celos O André Não vai derrubar a gente Vamos lá sortear Vamos Vamos Cadê o cursor Vem cá cursor Então Sem mais delongas Um Dois Três Sorteando Foi Ai Jesus É um momento Que eu sei Que meu nome Não vai aparecer ali Ai Vamos ver Ai não acredito Não falei Que era Misericórdia Senhor Eduarda Eduarda Eu não sei O teu endereço Eu não vou Passar seu endereço Para eles Eu não sei Quem você é Eu estou rindo demais Mas parabéns Mas parabéns Eduarda Muito obrigado Por participar Mais uma vez Já sabe Você já sabe Como é que faz Não sabe Não sabe Você não precisa Nem entrar em contato Comigo depois Porque né Já acho que É o segundo Que você ganhou É o terceiro Daqui a pouco A gente vai saber O endereço dela De cor Pois é Menina Mas parabéns Eduarda Mais uma vez Desculpa as brincadeiras Parabéns Muito obrigado Mesmo participar Sempre aí Com a gente Tá bom Deixa eu tentar Colocar meu celular Aqui Sem cair André Pelo amor de Deus André Tenha carinho Com seu celular Por favor Ai foi Ufa Dá até soa dor Nasceu pra lua Eduarda Nasceu pra lua Ai gente Muito bom Muito bom Está tudo mesmo No frete Para economizar É verdade Gente Muito obrigado Por terem participado Aqui Ana Faça suas considerações Finais Antes que O Instagram Derrube a gente Tem três minutinhos Só pra gente Se despedir do pessoal Bom gente Assim Pra mim foi muito bacana Conhecer a Renes Eu fico muito grata A Raquel Por ter tido a gentileza De me mandar De confiar no nosso trabalho Eu sei que ela já conhece O André Mas foi bacana Ela confiar em mim Também dentro do projeto E assim Fico muito feliz Agradeço a todos Que estão aqui com a gente Espero que a gente Se encontre cada vez Mais e mais e mais Em muitas lives E em muitas marcas E eu só pra agradecer Agradeço o André Meu queridíssimo Sabe que mora no meu coração Apesar de ser assim Mas ele mora no meu coração Ele é modesto E é isso Sim Muita gratidão Muito obrigada a todos Modesto é meu terceiro nome Os dois primeiros André Marcos Gente Muito obrigado Mais uma vez Empresa participante Da próxima semana No projeto Por exemplo Da marca É a Capo Ah Pensei que você tinha esquecido Correndo deixar no vácuo Capo Parfum Gente Semana que vem Muito obrigado A Raquel Maria Por ter participado Do projeto É o nosso Terceiro Episódio Desse nosso projeto Por dentro da marca Muitos mais pela frente Já marcados aí Se Deus quiser Se Deus quiser Sempre um sucesso Que a internet Nunca nos derrube Que meu celular Nunca me sabote Que a chuva pare Para poder Estabilizar legal O sinal E A internet Muito obrigado A todos Obrigado Ana Mais uma vez Nada Eu te agradeço Está aqui comigo E até semana que vem Se Deus quiser Até semana que vem Ah não E Até amanhã Ah amanhã A gente está no YouTube Verdade Isso Isso Deixa eu fazer Então um merchan Aqui rapidinho Dá tempo Dá tempo Ainda tem um minuto É Amanhã No canal Henrique Lima Perfumes No canal do YouTube Henrique Lima Perfumes Projeto Cheiro Novo Sempre trazendo Youtubers Que estão começando aí Amanhã Com a Ana E com a Andréa Andréa Rangel Andréa Ângel Andréa Ângel Perfumada Não sei porque eu falo Andréa Rangel Nome Conhecido Então Andréa Ângel Perfumada A Ana Eu e o Henrique Numa live Bem leve Bem descontraída Para conhecermos A vida Como começaram Os youtubers Que estão aí agora Nos seus canais Começando Nesse ano De 2020 Para cá Então vai ser Uma live Muito legal Eu acho que eu Me incluiria também Porque eu comecei Ano passado Pode parar Pode parar Você já está Com esse dérimo Pode parar Tá bom Você vai apresentar O negócio E faça perguntas Fáceis Por favor Tá jóia Isso eu não prometo Amanhã No canal Henrique Lima Perfumes Tá bom galera Muito obrigado A vocês gente Um beijo Um abraço Tchau tchau gente Tchau 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 tchau